Oi pessoal que vocês aqui com a gente tá no vídeo de hoje com a Juliana Amor, se quiser ir de casa né, que às vezes eu nem vejo ela chegando, ela já chegou entendeu? Gente, no vídeo de hoje eu comecei esse vídeo com a Juliana aqui, porque a gente já vai tacar na lata mesmo, eu e a Juliana a gente veio aqui em casa, a Gemini também veio, tá todo mundo aqui em casa, os Bert, uns amigos da mãe, youtubers, e a gente vai trollar a Gemini, a gente vai excluir ela, a gente vai ignorar ela, eu acho que essa é a reação dela como? Gente, eu acho que ela vai ficar muito puta, ela vai ignorar depois a gente, porque ela vai levar pro coração, mesmo sem trollagem, ela vai levar pro coração. Não falem da minha unha por favor, a gente assustou sem fazer manutenção, entendeu? Por favor, tá? Não, ela vem da minha. Assusta normal, meu amor. Quem encheu é isso? Deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo comigo, porque onde nós teremos 2 milhões de inscritos no canal real. Agora eu quero falar um negócio, porque nossa garagem tá a garagem dos sonhos, né? Juro, uma Mercedes, ex-carro que eu nem sei o nome, uma BMW, outra BMW lá, gente. Que lindo, cara! Minha vida, minha meta de vida é ter essa garagem, tá? E a tua? Olha esse carro aqui. Olha esse carro aqui. É bonito. Acho que é o mais bonito aqui, né? É. Olha aquele lá. Não, aquele. Eu também. Ah, eu também sou mais do que esse aqui, gente. Esse carro aqui. Não, eu casar com esse carro. Meu Deus, muito lindo. Agora eu vou mostrar o pessoal aqui pra vocês, tá, gente? Tá ventando muito, então. Vou desligar. Gente, tá aqui o Bruno Berti e o chefinho. Já acabou, Jéssica? Gente, eu confundo os dois. Eu confundo os dois, eu chamo ele de Bruno Berti, cara. Eles são iguais. Sabia que tinha uma época que eu confundia vocês dois? Hã? Eu confundia vocês dois uma época, sabia? Mas você não tá confundindo agora? Mas eu fiz de proposta agora. Ah, bom. Teve uma época que vocês faziam? Eu ganhasse bastante tempo, eu ia confundir. Aquela frente da porta, sabe? Que aí entrava uma guriça e ia um monte pela porta assim. Ah, sim. Eu confundia vocês naquela época. Ah, é que eu era loiro, né? Eu tinha cabelo banheirinho, agora eu tô moreninho. É, eu confundia. Chefinho ali. Não, eu sabia que a mãe chamou ele de Claudinho ontem. Ele? E eu chamei o Claudinho de chefinho hoje. Ai, gente, juro só pra isso. Esse povo aqui comendo. Ai, gente, dá oi, gente. Dá oi. Vamos comendo? Bora, comendo. Oi, gringo logo. Cadê a Gemini? Cadê a Gemini, gente? Oi, Gemini. Não é tudo bem. Eu ia ajudar a gente contra a cama. Deixa eu ver se eu abrir a janela comigo. Fica. Fica. Vai, que eu sou. Assim, gente, é fácil mesmo. Eu vou chamar ela pra ver a janela. Ó. Ela vai ficar falando que a gente vai ficar ignorando. Tipo, ou com o celular. Aí eu vou falar, ó, amiga. Ou se a gente ia se comendo é super grossa, tá bom? Beleza. Oi, Gemini. Oi, gente. Cláudia. Me chamou? Chamei nada. Não, imagina. Chamei. 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 Não, eu não tô saindo. Sim, só pode. Eu não tava dormindo. O que é? Vocês viram o cara com o seu procedente. Não. 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 Merda. Fernanda? Uhum. Puxa abaixo, puxa abaixo. Pega um pouco. Pega um pouco. E agora o que é? Chegou um pouco. Qual deles? Ah, muito bem. O que que está acontecendo? Tá acelerando de mim. O que foi, Gemini? O que que está acontecendo? Conta o que? Que vocês tão assim? Eu tô mal. Tá mal? Tô. Então tá bom. Não falo mais nada. Não falo mais nada. Que loucura tem duas amigas. A cada loucura. Vou fazer alguma coisa? Não posso. Tá aqui, Helena? Não, não posso. Ai, a gente tem um inconveniente nesse caso, né? Principalmente tu? Entendi. Quem tá achando a bala? Não. Quem é? Oxe. Tinha as coisas pra mim. Mas agora, vai dizer assim, cara. Tá insuportável. Não tem o que fazer. Eu sempre mexo. Tu nunca fala nada. Porque eu agora tô aqui, né? Não, insuportável. Também não é confortável, né? O que é que tem ela? Cara... Eu nem falo contigo direito. Tá insuportável, eu disse. Ah, o problema é de você ver. Não tem. Então... Olha, que bom. Não, vai embora. Tá insuportável. Tá insuportável. Tá insuportável. Tá insuportável. Meu Deus, tadinha, né? Eu tenho tanta dor quando faço essas coisas. Eu não mereço. Cara, eu não sabia quem tá lá. Ela falou, nem falou com você direito, Juliana. Mas eu já conversei com ela. É, vocês conversam pra caramba. Que loucura, né? O que a gente pode fazer agora? A gente come, tipo... Ai, Diego. Sai daqui. Ninguém fica aqui em casa. Assim... Pera, vamos pensar. Vamos pensar direitinho. Deixa eu pensar também. Mãe falou que ela tá vindo aqui pra falar com nós. Ai, tomara que... Ai, meu Deus. Eu dei que ser rápido, né? Calma. Eu achei muito. Pra mim, que era mais preciso. Gente, vamos gravar? A gente precisa gravar, né? A gente tá com essa cara de cunha, tá? A gente não tá querendo gravar pra mim. É, mas tua mãe gravou. É, mas tua mãe gravou. É, mas você não é? Tá bom, velho. Eu tô com o teu canal. Eu vou gravar. Tá bom, Isadora. Tá bom, Isadora. Quais vídeos tem que gravar? Não. Não se interessa. Tem que realizar a santura de computadoria, Isadora. Eu dava essa pra mim. Precisamos. E com a minha dente, né? Tudo. Penso, portanto. Tá em cima pra mim. Ah, então por que que você ganha ele? Por que que você tá com a minha filha? Por que que você tá com a minha filha? Eu tô com a minha filha. Então pode ir embora. Tu tá com a minha filha. Ninguém tá pedindo a sua filha. Eu tenho a minha filha. Eu tenho a minha filha. Eu tenho que ser surda. Eu tenho que ser surda aí. É diferente. É diferente. Eu tenho que ir embora. Ai, meu Deus. Vambora, Doutinho. Vambora, Doutinho. Vambora, Doutinho. Vambora, Doutinho. Vambora, Doutinho. Olha pra cá, Jimmy. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra lá. Tô gravando. Tô te trolando, uma transgulagem. Tu acha que eu ficaria assim do nada com você? Acho porque tu é assim, bipolar. E eu estranhei. A Juliana não ia assim, ignorante. Eu sou. Eu sou? Você, Pé. Ai, gente. Poxa. É porque tu é bipolar, tu não é do nada. Esperava mais de vocês. Esperava mais de vocês. Esperava mais de vocês. Não precisa de uma muralha, né? Ponto, sua boca. Tu que me ensina a colocar ali a outra. Não, é minha amiga, né? Mas... O carro que nem é dela. Então tá. Então tá, né? Eu também me acho. Mas tá rendendo. Tô bem, gente. Eu não gostei disso. O que você também se acha? Bocota. O que é bocota? É boqueta. Ah, porque é boqueta. Nossa, que boqueta. Aprendemos isso lá em São Paulo. Nossa, vamos começar a falar boqueta aqui. Vamos começar a falar boqueta. Nossa, gente, que boqueta. Que boqueta. O que? Boqueta. O que é isso? Barulho. Ah, porque ele tem que começar a falar. Nossa, que boqueta, mano. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, faz o quê? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe no vídeo. Com o amigo, com o amigo. Porque hoje seremos dois milhões que a gente tem de canal real. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.